Olá meninas, tudo bem? A resenha de hoje vai ser sobre esse kit da Chloe com a Kylie Jenner, o Coco Collection Que é esse kit maravilhoso, deuso, que tem 4 batons, na realidade são 3 batons líquidos de efeito mate e um gloss Eu sei que muita gente ainda não se rendeu o gloss, mas esse gloss é lindo demais E ele fica maravilhoso nos lábios, vocês vão ver com os próprios olhos Esse kit é um kit de edição limitada e ele praticamente já esgotou, aliás no site da Kylie Jenner você não encontra mais E ela não comentou nada se ele vai voltar, na realidade ele já voltou algumas vezes Mas assim, eu achei o melhor kit que a Kylie Jenner já lançou A seleção de cores está muito maravilhosa A embalagem também, tanto a embalagem e a apresentação do produto quanto a embalagem em si As cores são perfeitas, gente Eu estou enlouquecida, estou obcecada com o nude desse kit E esse batom aqui foi o que eu usei no vídeo de baratinhos, muita gente me perguntou Então eu acho que valia a pena fazer uma resenha A duração dos batons, tá? A duração padrão dos batons da Kylie Jenner Dura bastante, eles quando você come alguma coisa muito gordurosa Sai um pouquinho no centro, é inevitável Mas a duração em geral é muito boa É um pouco até superior de outros batons líquidos que eu tenho Eu inclusive acho a duração da Kylie Jenner melhor do que a duração dos batons da Lime Crime Que também são um dos meus favoritos O cheirinho é muito especial O cheirinho docinho, sabe? Mas não é um cheiro muito forte O cheiro, você sente o cheiro na hora que você aplica Mas ele depois some Fica uma coisa assim muito, muito, muito suave realmente E é isso meninas Acho que eu não preciso me delongar muito nos detalhes Porque vocês sabem que eu sou tal fã dos batons da Kylie Jenner Eles são os meus batons realmente líquidos favoritos Eu amo de paixão Sempre quando eu penso em uma ocasião especial Uma festa Ocasiões assim que eu quero que o batom fique ali Eu sempre me recorro a uma cor da Kylie Jenner Assim, além das cores serem maravilhosas, perfeitas A duração é realmente muito boa nos lábios Eu não acho que eles são desconfortáveis, sabe? Eles são batons mais na vibe, mais sequinha mesmo Porém, eles não são desconfortáveis Eu acho eles melhores do que inclusive os batons da Colourpop Muita gente não vê muita diferença Mas eu vejo que eles são um pouquinho superiores, sabe? A fórmula é um pouquinho superior realmente Sei lá, parece que é mais sutil nos lábios É mais delicada, é mais fininha Eu vejo alguns batons da Colourpop Que eles ficam um pouco grossos na hora de aplicar Os da Kylie Jenner não Eles são assim, como se fosse uma tintinha mesmo Que você aplica E assim, é muito pigmentado realmente Fica uniforme Todos os que eu tenho Tirando os metálicos Que eles são um pouquinho mais ralinhos Eles são mais pra você aplicar por cima de outros batons Os líquidos de efeito mache Eles são 100% pigmentados 100% uniformes Não craquelam, não mancham Só amor E fique aí que eu vou fazer os lip swatches Eu vou mostrar aplicando E como as cores ficam nos lábios pra vocês Eu vou aplicar primeiro o gloss sozinho Pra que vocês possam ver como ele fica Ele fica assim, mas eu prefiro mil vezes Ele aplicado por cima de um batom Seja nude, rosinha Qualquer batom, até escuro Ele deixa um brilhinho Mas tá vendo? Ele tem um pouquinho de cor, mas é muito pouco Então eu prefiro aplicar ele por cima de outro batom Ou de um lápis labial Eu vou aplicar agora O nude Que é o glow Gente, como eu estou apaixonada por esse nude E como ele é super, super fácil de aplicar Tá vendo? Ele fica um tonzinho Que super combina Eu acho que tanto com peles muito clarinhas Que aí ele fica um pouquinho mais escuro Quanto peles assim mais morenas Que nem a minha Eu achei esse kit muito democrático Ele fica tipo muito tchutchuquinho Eu vou agora aplicar o gloss por cima Pra vocês verem quanto ele fica lindo Por cima desse nude Tá vendo? E gente, além de lindo Ele é zero Melequento Fica muito maravilhoso Tá vendo? Ele dá um brilhinho especial É muito amor E olha que eu nunca fui uma pessoa de glosses Eu sempre gostei mais de batons mates Mas eu tô muito apaixonada por ele Você pode aplicar em cima de todas as cores Mas eu gosto assim Mais por cima de batons nudes Mas fica muito lindo Inclusive nudes mais amarronzados E nudes com fundinho frio Esse aqui é o Okur Esse pink muito maravilhoso Gente Ele tem um fundo Um pouco fechado Ele não é tão aberto Mas ao mesmo tempo ele é muito intenso Ele é muito bonito E eu tô apaixonada também por ele Ele é muito, muito fácil de aplicar Assim como todos os batons do kit O aplicador Ele é realmente um dos melhores Ele é muito pequenininho Então é ótimo pra quem tem o lábio assim Bem fininho Não fica aquela coisa saindo Escorregadia Ele dá muita firmeza pra aplicar É um dos melhores aplicadores que eu já experimentei E assim A Kali arrasou realmente Nessa cor Esse aqui é o Gord Há muito tempo eu não via um batom assim Um vermelho com fundo vinho assim Tão bonito E tão uniforme Ele fica maravilhoso Uma camadinha Ele já fica ultra pigmentado Ele não mancha Assim Eu tô muito apaixonada por esse vinho também Como todos os outros batons do kit E ele assim Fica um veludo nos lábios Fora a duração Que eu achei também um dos escuros Que mais duraram assim Dos meus lábios Eu usei ele pra sair Eu almocei E assim Ficou intacto Ficou perfeito o batom Saiu minimamente no centro Mas como ele deixa uma mancha Assim por baixo Na verdade nem parecia que tinha saído Porque ele é tão pigmentado Que ele dá uma manchadinha nos lábios por baixo Então não fica aquela coisa feia Quando sai aqui no centro Quando a gente come É super contornável Além de você poder retocar E a embalagem A apresentação Achei tudo lindo demais Comparando com os outros batons Esses aqui são os mais lindos Realmente Essa embalagem Rose Gold Ela tá insuperável, gente Insuperável E ela é toda em Rose Gold Então eu acho que agrega mais valor ainda Esse kit É lá da lojinha Comprando com Lua Aquela lojinha que eu indico sempre pra vocês O preço tá muito bom Porque cada batom Tá saindo por 72 reais Se eu não me engano E cada batom desse Da Kylie Jenner Custa muito mais que isso O lip kit custa 30 dólares As lojinhas vendem aí Por 200 reais E os individuais As lojinhas geralmente Vendem por 100 Cento e pouquinho Então Saindo por 72 reais Cada Eu achei Impressão Realmente Eu achei que não Não dá pra você comprar Kylie Jenner Por um preço assim Tão bom Quanto esse kit da Coco E Gente De coração É o meu kit favorito Desses Holiday Que ela lançou Tanto das miniaturas A seleção de cores A apresentação A embalagem Tudo desse kit Assim Eu acho que tá Pleno Sabe É isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo Que assim É rapidinho mesmo Só pra mostrar Essa belezinha aqui Eu acho que eu Não ficaria 100% Tranquila Se eu não fizesse Uma resenha dele Porque eu achei Assim Uma das melhores Aquisições Já de 2017 Com certeza Um beijo Até o próximo vídeo Tchau